Ouvir dizer que o mundo não pode mais respirar Ouvir dizer que respirar no mundo não se pode Andar, brincar, pular, fazer um gol ou até nadar Sorrir, cantar, gritar, mudar de tom ou até dançar Mas resta ainda o sonhar que não quer mais acordar Mas resta ainda o despertar que não quer mais ser um simples sonho Quer ser pra sempre um mundo fora do real Quer alegria, um carnaval, um carnaval Quer ser pra sempre fora do material Quer ilusão e então paga pra ver, paga pra ver Ouvir falar que o mundo não pode mais trabalhar Ouvir falar que trabalhar no mundo não se pode Criar, amar, lutar, fazer o chão ou até país Correr, pular, dançar, fazer o lar ou até beber Eu acredito em ser feliz sozinho Eu acredito em ser feliz a dois Eu acredito em ser feliz a muitos Eu acredito em ser feliz a todos Um mundo assim é que se quer como o real Quer alegria, um carnaval, um carnaval Um mundo assim é que se quer como o real Sem ilusão e então viver pra crer Viver pra crer Eu acredito em ser feliz sozinho Eu acredito em ser feliz a dois Eu acredito em ser feliz a muitos Eu acredito em ser feliz a todos Um mundo assim é que se quer como o real Quer alegria, um carnaval, um carnaval Um mundo assim é que se quer como o real Sem ilusão e então viver pra crer Viver pra crer Eu acredito em ser feliz a unha Eu acredito em ser feliz a todos